Por volta do ano de 1813, Heinrich Thunhaus se casa com Charlotte e tem um filho chamado Gustav. E a esposa de Heinrich faleceu deixando seu único filho órfão de mãe e o seu marido profundamente triste. Ele estava triste o suficiente para criar uma sociedade secreta. Então, nove anos se passaram. Gustav Thunhaus agora tem nove anos. Ele é cego e está viajando na carruagem com seu pai. E seu pai, Heinrich, fundou a Sikmundus, uma sociedade secreta para superar as leis do tempo e do espaço e criar um paraíso na Terra. Heinrich passou quatro coisas para seu filho. A dedicação e liderança da Sikmundus, o anel com a triquetra, a bengala Sikmunds e o relógio de bolso. Escrito para Charlotte, que era um presente para sua falecida esposa. Heinrich será um dia bisavô de H.D. Thunhaus e o jovem Gustav será o avô de Thunhaus. Aos 29 anos, Gustav cria a oficina Thunhaus. Fugindo do apocalipse de 2019, Franziska, Bartosz, Magnus e o Jonas de 2041 foram parar acidentalmente em 1888. Ficando assim presos nesse tempo por falta de combustível para a máquina do tempo. Logo, a Marta de 2019 do mundo inverso viaja até 1888. Lá ela se encontra com a versão de 49 anos de Jonas, que ficou preso naquele tempo e está tentando desesperadamente recriar a partícula de Deus com a tecnologia rudimentar da época. Ela entrou em contato com ele após ter recrutado o Jonas de 2020 e o levado para o seu próprio mundo. E foi na sequência para 1888, para recrutar também o Jonas de 49 anos para descobrir a origem. Junto com o Jonas de 49 anos, em 1888 estão Franziska, Bartosz e Magnus. Eles foram para 1888 por acidente, fugindo do apocalipse em 2020. Acontece que quando eles chegaram lá, se deram conta de que o combustível da máquina do tempo havia acabado. E em 1888, ainda não existiam os componentes radioativos necessários para recarregar a máquina do tempo. Assim, eles ficaram presos. E a Marta do mundo inverso explica que é de um mundo paralelo ao deles. E também, ela conhece Gustav. Acontece que essa não foi a única surpresa para Gustav. Ele agora, como líder da Sic Mundus, é surpreendido dentro da sua carruagem. Ele estava indo redigir um telegrama e documentar sobre a existência de viajantes no tempo. Mas logo, ele é encontrado pelo Origem, que o enforca. Assim, Gustav Thunhaus morre aos 75 anos. Ele deixou para trás um filho chamado Leopold Thunhaus, que é o pai de A.G. Thunhaus. E após fazer isso, o Origem volta para o mundo inverso e encontra a sua mãe Marta, a Eva, que é a Marta do mundo inverso com 82 anos. E a Marta do mundo inverso decidiu contar para todos que Jonas um dia vai se tornar Adam. E logo em seguida, ela mostra a sua máquina de viagens entre mundos para o Jonas. Agora, com a posse dessa tecnologia em 1888, Jonas está para se tornar Adam. Nos seus primeiros experimentos, Jonas chega bem perto de estabilizar a partícula de Deus. Mas ainda não há tecnologia suficiente. E a Marta, do mundo inverso, havia mentido novamente. Quando eles começaram a conduzir os testes com o combustível, ela fugiu, mostrando que ainda tinha um grande estoque de combustível para viagens. Assim, eles ficaram completamente abandonados em 1888. E a Marta, do mundo inverso, foi diretamente para 2053. Nas semanas que se seguiram, o Jonas de 2053, construiu bobinas de Tesla em 1888 para tentar estabilizar a partícula de Deus. E a Marta, inversa de 49 anos, resolveu viajar até lá. Silja Tideman, a meia-irmã de Jonas, que estava em 2053, é enviada para 1890, onde ela conhece Bartosz e os dois se tornam um casal. Então, Silja e Bartosz têm um filho que se chama Hano. Ele é neto de Hano e sobrinho de Jonas. Seu nome é uma homenagem à mãe de Silja, e ele um dia será conhecido como Noa. Já em 1910, Silja dá a luz a Agnes e perde a sua vida no parto. 23 anos após ficar preso no passado, Jonas finalmente se tornou Adam, e também o líder da seita secreta Sikmundus. E Hannah, que estava vivendo com a sua filha nos anos 80, decidiu ir até lá. Ela aparece com Silja e é recebida por Bartosz, que a leva até Adam. Jonas barra Adam já está com 72 anos. Por ter ficado preso no passado e ter feito vários experimentos com a partícula de Deus, a pele de todo o seu corpo ficou deformada. Adam elimina sua própria mãe Hannah e leva Silja para 2041, para ela ser encontrada por Elizabeth Doppler. Hannu, em 2041, desesperado para encontrar a sua filha Charlotte, vai para 1920, onde se encontra com sua versão mais jovem. Conhece o Jonas barra Adam de 81 anos e se torna Noa. A intenção aqui era de encontrar as páginas finais do livro Triquetra e na esperança de recuperar a sua filha Charlotte. Assim, Hannu se tornou Noa por conta das promessas de Adam. O jovem Hannu foi recrutado para escavar dentro das cavernas de Winden, juntamente com o seu pai Bartosz. Eles vão cavar até criarem túneis estreitos dentro das cavernas. Esses túneis um dia serão usados para viajar entre os tempos e eles seguem as ordens de Adam, que é o Jonas que se deformou devido a seus constantes experimentos com o tempo. E Bartosz já segue Jonas barra Adam há anos, tentando voltar para o seu próprio tempo. Porém, Adam plantou ideias contraditórias e religiosas na cabeça do filho de Bartosz. Aquele que seria conhecido como Noa foi instruído a matar o seu próprio pai. E assim, Bartosz morreu em 1921. O Jonas, de 2019, que havia entrado na partícula de Deus em 2052, agora tinha chegado em 1921. Os costumes e a cultura das pessoas são totalmente diferentes. E esse, com certeza, é o maior desafio do Jonas até agora. Mas como está acontecendo a ocupação da Alemanha, Jonas foi facilmente confundido com um soldado e encontrou boas pessoas para tratá-lo. Entre essas pessoas, estava Rano. Então, em 1921, o Jonas, de 2019, decidiu entrar na caverna de Winden, pois ele queria voltar para o seu próprio tempo. E acontece que Jonas encontrou vestígios antigos de pessoas que passaram pela caverna, indicando que já há algum tempo, existem pessoas vasculhando essas cavernas. E logo, ele encontra-se com a porta Sic Mundus Criat Est. Mas ao tentar atravessá-la para viajar no tempo, ele se dá conta que a passagem estreita ainda não foi totalmente escavada. E graças a isso, ele se encontra com duas versões de Noá. A versão de 1921 e a versão mais velha. Eles o levam até Adam. E pela primeira vez, Jonas vê sua versão como idoso. E Adam mostra para Jonas de 2019 a sua própria partícula de Deus, que ele desenvolveu durante esses 66 anos. E também explica para ele como funciona o fluxo do tempo. E propõe que o Jonas de 2019 volte para 2019, mas antes do seu pai ter se matado. Assim, ficariam dois Jonas de 2019 na mesma linha temporal. Porém, o mais velho tem uma cicatriz na sua garganta por conta das suas aventuras no futuro. E assim, o Jonas de 2019 com a cicatriz parte para 2019. Na sequência, Noá, após eliminar Cláudia, idosa, lê as páginas finais do livro Triquetra e descobre que ele nunca mais terá sua filha Charlotte. Afinal, ela faz parte do jogo de Adam e precisa estar e viver em um tempo diferente do dele. Revoltado após ler as páginas finais do livro Triquetra, que ele buscou por tantos anos, ele decide matar o Adam. Mas quem morre é ele, pelas mãos da sua própria irmã Agnes. A seguir, Adam viaja para 2020. E a sua viagem aconteceu no dia 27 de junho de 1921. Por ter estabilizado e ativado a partícula de Deus para viagens, é aqui que os tempos se conectam. Algum tempo depois, Adam mata sua própria mãe que tinha uma pequena filha chamada Silja. Silja Tiedman é filha de Hannah de 2019 com o Egon de 1986. E então, Adam leva Silja, ainda bebê, para o ano de 2041. Em 1953, na pacata cidade de Winden, Egon Tiedman recebe um pedido de socorro, pois dois corpos de dois meninos foram encontrados próximos ao território da usina nuclear. A usina ainda está sendo construída. E quem levou esses dois corpos até o local foi Helge Doppler, de 1986, por ordens de Noir. Eric e Yassim Friese foram trazidos por Helge de 2019 para 1953. E o pequeno Helge, de 1953, viu os corpos. Nesse mesmo dia, Ulrich Nielsen chega ao Indem de 1953. E entre as suas interações no passado, ele conhece sua avó, Agnes Nielsen, que acabou de se mudar para a cidade com seu filho Tront. Tront é exatamente o pai de Ulrich. Agnes é irmã de Noir, e ela é um membro importante do grupo Sic Mundus, um grupo de viajantes do tempo, liderados por Jonas com 83 anos, que se denomina Adam. Ulrich, então, corre pela antiga cidade de Winden, e entra na loja de A.D. Tannhaus, de 1953. Na loja de relógios, ele descobre que dois meninos foram encontrados e vai direto para a delegacia para tentar saber se um dos dois é o seu filho, Mikkel. Lá, Ulrich descobre que nenhum dos dois é seu filho, mas ele se dá conta de que Helge Doppler ainda é uma criança. E sendo assim, Ulrich tenta alterar o futuro, eliminando o Helge de 1953. A Cláudia, de 1953, tinha uma cadela chamada Gretchen, e Helge, de 1953, vê a pequena cadela Gretchen entrando dentro da caverna e nunca mais saindo. A Gretchen viajou para 1986. Ulrich se encontra com o pequeno Helge, e os dois conversam um pouco. Logo, Ulrich decide acertá-lo várias vezes com uma pedra contra o rosto, gerando assim a cicatriz que Helge carregaria pelo resto da sua vida. O menino, mesmo muito ferido, permaneceu vivo, e Ulrich, achando que ele havia morrido, o arrastou até o bunker subterrâneo. Fato interessante, é que o pequeno Helge costumava brincar nesse mesmo bunker, e também foi nesse mesmo bunker, 33 anos mais tarde que Helge faria experimentos com crianças. Ulrich, após ferir a criança Helge e trancá-lo no bunker, decide ir embora para o seu próprio tempo. Mas a polícia é alertada de que Helge desapareceu, e vão atrás daquele estranho desconhecido. Antes mesmo que Ulrich pudesse entrar na caverna e voltar para o seu tempo, eles o prendem. E assim, Ulrich fica preso no passado pelo resto da sua vida. Logo após a passagem de Ulrich, de 2019, pela loja do jovem H.G. Tannhaus, a próxima visita é Claudia Tiedemann, de 2019. Ela entrega para a H.G. Tannhaus, de 1953, as plantas da máquina do tempo portátil que ele mesmo desenvolveu no futuro. Gerando, dessa forma, um paradoxo. Pois se a Claudia de 2019 deu as plantas para H.G. Tannhaus em 1953, ele não criou a máquina, ele apenas a copiou. Mas ao mesmo tempo, também foi ele que a fez em algum momento. E acontece que Ulrich, de 2019, tinha deixado Helge de 1953 no bunker, e graças à ativação da máquina de H.G. Tannhaus, em 2019, o pequeno Helge teve contato com o Jonas, de 2019, que estava preso no bunker, de 1986. Já a Claudia, de 2019, chega em 1953 e enterra a máquina do tempo para a Claudia, de 1986, encontrá-la. Gerando, assim, mais um paradoxo. Pois a Claudia só começou a viajar no tempo quando ela mesmo deu a máquina do tempo para ela. Helge, de 1953, que estava com o Noah no bunker, em 1986, retornou, graças ao uso da cadeira do bunker que finalmente funcionou. Mas ele nunca mais foi uma criança normal. Sua experiência gerou traumas o suficiente para deixá-lo louco. Ego Tiedemann, de 1953, é visitado por sua filha Cláudia, 66 anos mais velha. A Cláudia, de 2019, decidiu dar uma olhada no seu pai, jovem. E, na sequência, a Cláudia, de 2019, entrega para Tannhaus, de 1953, o seu próprio livro. Sendo que a autoria desse livro também se tornou um paradoxo. Afinal, ele o escreveu após o ler. No outro dia, a Hannah, de 2019, usando a máquina do tempo do Jonas, de 2052, chega até 1953, onde o Urk está preso. Em 1953, Hannah passa a usar o nome de Katharina Nielsen. E visita o Urk. Apenas para mostrar que ela estava lá. Mas não iria ajudá-lo. Logo em seguida, Hannah decide se oferecer para Egon Tiedemann. Os dois se envolvem e isso resulta em uma gravidez. A Hannah, de 2019, ficou grávida. Ela desistiu do aborto e conheceu a futura mãe de Katharina, com apenas 12 anos. A Elene Albers. Assim, Hannah decidiu ficar com seu bebê e deu o pingente de São Cristóvão para a Elene. O nome da filha de Hannah será Silja Tiedemann. E Hannah decidiu viajar no tempo para 1987. E assim, ela desapareceu. Completamente. E sem deixar rastros para Egon Tiedemann. Logo a seguir, o Origem vai para 1954 visitar seu filho Tront Nielsen. Em algum momento, o Origem se relacionou com Agnes Nielsen. E ela ficou grávida. O que deu origem ao Tront. Ele o visitou, mas logo foi embora. Ele tinha ido ali apenas para forçar a construção da usina. E Agnes também desapareceu. Deixando o pequeno Tront completamente sozinho. Agnes foi para junto de Adam em 2053. E o Origem, juntamente com suas duas outras versões, o menino e o idoso, contaram para Doris que seu marido Egon estava traindo ela com outra mulher. Esse fato fez os dois se separarem. E Egon se tornou um dependente alcoólico. No mundo real, A.D. Tannhaus está passando muito tempo ocupado com seu trabalho e não consegue dar a devida atenção a seu filho e sua neta. Seu filho está revoltado por causa disso. Ele se chama Marek Tannhaus, que é casado com Sonja Tannhaus e os dois têm uma filha chamada Charlotte Tannhaus. Essa bebê não tem nada a ver com a Charlotte principal da série. Porém, naquela noite de 1971, caía uma forte chuva em Windein. Além de estar à noite e a visibilidade da estrada estar comprometida. Tannhaus recomenda que seu filho e sua família não peguem a estrada nesse momento. Afinal, é perigoso. Mas Marek está frustrado e decide sair com raiva da casa do seu pai. O resultado disso foi que eles se envolveram em um acidente de trânsito. Tanto Marek quanto sua esposa e filha morreram nesse dia. Isso deixou a mente de Tannhaus perturbada. Afinal, ele ficou se sentindo culpado por ter deixado seu filho ir e não ter conseguido nem ao menos se desculpar com ele. Seu filho perdeu a vida ainda zangado com seu pai. E isso deixava A.G. Tannhaus extremamente triste. Como ele vem da família Tannhaus, que pesquisa formas de driblar a realidade há mais de 100 anos, ele herdou também o conhecimento e determinação dos seus antepassados. Esse A.G. Tannhaus nunca recebeu viajantes do tempo na sua loja, pois esse que eu estou me referindo agora é o Tannhaus do mundo real, fora do buraco de minhoca. E foi por causa dele que o buraco de minhoca e toda a história dos dois mundos de Winden foram criados. O loop temporal, a conexão dos dois mundos e os viajantes do tempo só são possíveis, pois eles vivem dentro de um buraco de minhoca. Uma dobra na realidade e no tempo que ultrapassa totalmente as leis da física. E por causa do acidente de trânsito, Tannhaus começou a construir uma máquina do tempo. Três anos depois, A.G. Tannhaus montou em um bunker abandonado, e esse é o mesmo bunker que foi usado para experimentos dentro do buraco de minhoca. Ele usou esse bunker para construir a sua máquina do tempo, pois ele queria revertir a situação com seu filho e sua neta. Durante 12 longos anos, A.G. Tannhaus construiu sua máquina, até que, no início de 1986, ele a terminou. A máquina do tempo de A.G. Tannhaus fica pronta no mundo real, e ele decide ligá-la. O bunker do mundo real nunca foi lá de experimentos com Helg ou Noah. E ao ser ligada, a máquina de A.G. Tannhaus não fez exatamente o que ele gostaria. Ela, na verdade, criou um buraco de minhoca que originou dois novos mundos, de Adam e Eva, que vivem se repetindo. Esse buraco de minhoca cobre toda a cidade de Winden, e é impossível de escapar ou pará-lo. Mikkel sai da caverna em Winden, em 1986, e mesmo achando o lugar muito diferente, ele decide ir até a sua casa. Chegando lá, ele se encontra com seu pai, Ulrich, e com sua mãe, Katarina. Os dois ainda estão adolescentes. Ele começa, então, a entender que foi para o passado, em uma viagem só de ida. Como Mikkel estava sozinho, a polícia encontrou uma forma de ajudá-lo e o deixou aos cuidados da enfermeira Inês. O destino de Mikkel agora é ser cuidado e ajudado por alguém de 1986. Afinal, ele não tem família, e nem ninguém que o dê apoio. Dessa forma, os médicos tentam convencer o garoto de que ele tem uma grave doença mental, e ele passa a tomar uma grande quantidade de medicamentos para tentar se esquecer de que um dia foi do futuro. Por certo tempo, até o próprio Mikkel acreditou e aceitou sua loucura e insanidade e tomou todos os remédios. Enquanto isso, Claudia Didman, ainda em 1986, foi escolhida como líder da usina nuclear de Winden, e ela decide ir explorar os locais secretos da usina. Então, as luzes começam a oscilar e os pássaros a caírem dos céus. Isso dá uma esperança a Mikkel de voltar para o seu tempo. Então ele foge do hospital e corre direto para a caverna, na tentativa de voltar para o seu tempo. Dentro da caverna, Mikkel cai e se machuca, e ouve fortes batidas. Logo, ele chama por socorro. Essas batidas eram do seu pai, o Ulrich de 2019, tentando encontrar o seu filho. Por esse breve momento, os dois tiveram esse contato além do tempo. Mas nesse dia, nem Ulrich nem Mikkel conseguiram viajar no tempo. Sem escolha e sem opções, Mikkel volta para o hospital onde ele estava, e logo Noa vai visitá-lo. Nesse primeiro contato, fica claro que Mikkel será direcionado para um orfanato. Mas a enfermeira Inês decide cuidar do garoto. Enquanto Mikkel se acostumava com a sua nova realidade, o pai de Hannah estacionava bem na porta do hospital. O pai da Hannah trabalha com serviços de lavanderia, e ele estava buscando roupas hospitalares para serem higienizadas. Enquanto Hannah espera pelo seu pai, ela vê Mikkel pela primeira vez. Os dois conversam, e mais tarde Hannah vê Ulrich e Katarina em momentos íntimos. Logo, ela decide inventar uma mentira para a polícia, dizendo que ela viu Ulrich violentar Katarina. A denúncia falsa foi levada tão a sério que Ulrich foi preso. No outro dia, o Jonas de 2019 chega ao Índem de 1986. A sua busca é para encontrar e levar Mikkel em segurança para seu tempo. Mas as coisas não seriam tão fáceis assim. Logo, o Jonas de 2019 vê ao longe Mikkel sendo cuidado pela enfermeira Inês. E bastava resgatá-lo. Mas o Jonas de 2052 intervém. E diz que se o Jonas de 2019 salvar o Mikkel em 1986, o Mikkel nunca se tornará Michael e nunca terá um filho chamado Jonas com a Hannah. Sendo assim, se o Jonas o salvar naquele momento, ele vai apagar a sua própria existência. E graças a essas palavras, o Jonas de 2019 deixa Mikkel em 1986. E volta para 2019. A Cláudia de 1986, que tinha assumido o posto de líder da usina nuclear e estava explorando as suas cavernas, descobre lá dentro sua cadela Gretchen, que sumiu em 1953. E Ulrich, de 1986, é liberado da prisão. Agora ele e Catarina decidem se vingar de quem inventou essa mentira. E a culpada, segundo a própria Hannah, é a Regina Tiedemann. O idoso Helg, de 2019, chega a 1986 e começa a observar ele mesmo de 1986. Helg, de 1986 e Noah estão trabalhando no interior do bunker com o objetivo de fazer a máquina de viagem temporal funcionar. E mais tarde, Helg, de 2019, se encontra com o Helg, de 86. E tenta convencer o seu eu mais novo que Noah está apenas o usando e que ele é do mal. E enquanto isso, o Jonas, de 2019, chega em 1986 mais uma vez. E quando ele está para recuperar Mikkel, ele cai em uma armadilha de Noah e é capturado. E é levado para o bunker onde Noah e Helg faziam experimentos. E o Jonas, de 2052, vai até o bunker, de 86, falar com o Jonas, de 2019. Contando para ele que os dois são a mesma pessoa. Nessa mesma noite, o velho Helg, de 2019, lança um carro contra o Helg, de 1986 para tentar impedi-lo de continuar. Mas apesar do impacto, nada acontece com o Helg, de 86. E chegando à meia-noite, o Jonas, de 2019, sente dentro do bunker um tremor. graças à ativação da máquina de A.G. Tannhaus. E assim, uma fenda temporal é aberta no centro do bunker, fazendo ele ver o pequeno Helg, de 1953. E assim, o Helg, de 1953, foi para o bunker, de 1986. E o Jonas, de 2019, foi para o bunker, de 2052. Logo, a Cláudia, de 2019, vai até 1986, conhecer ela mesmo do passado e recrutá-la para o seu time. Ela conta, para a sua versão mais jovem, todos os detalhes de tudo o que está acontecendo e vai embora. No outro dia, Egon Tiedemann decide procurar pelo homem que ele prendeu em 1953. Esse homem, na verdade, era Ulrich Nielsen, de 2019, que por ter ficado no passado, nunca conseguiu voltar e agora vive em uma ala psiquiátrica. Enquanto isso, o Jonas, de 2052, leva a sua mãe, Hannah, de 2019, para ver Mikkel, seu futuro marido, na casa da enfermeira Inês. Então, Hannah passa a entender que tudo isso é real. E a Cláudia, de 1986, começa a cavar no seu quintal à procura da máquina que a Cláudia, de 2019, deixou enterrada para ela, 33 anos atrás. Logo, ela encontra a máquina e agora, ela iniciará as suas viagens temporais. O Helg, de 1953, que está em 1986, é colocado por Noah na máquina de viagem temporal e os experimentos continuam. Ele é enviado de volta para o seu tempo. E o Helg, de 1986, foi parar em um hospício. Enquanto isso, a Cláudia foi visitar o relojueiro Tannhaus e eles conversaram sobre viagens no tempo. E outro encontro inesperado foi de Egon Tiedemann e Ulrich. Aqui, Egon Tiedemann, de 1986, decide visitar o seu prisioneiro de 1953. E o Ulrich, de 2019, que ficou preso em 1953, agora 33 anos mais velho, revela para Egon Tiedemann que ele é do futuro. E o que deixa Ulrich enfurecido é a foto de Mikkel que Egon mostra para ele. Após todo esse tempo, ele finalmente teve notícias do seu filho. E então, Cláudia usa a máquina do tempo pela primeira vez e viaja para 2019. Lá, ela dá uma boa analisada no futuro e volta para o seu próprio tempo. Como ela viu que seu pai, Egon, morreu de uma forma misteriosa, ela decide tentar mudar isso. e o chama para morar na sua própria casa. Já Ulrich, de 2019, consegue fugir do hospício onde ele passou os últimos 30 anos e vai ver Mikkel. Dessa forma, Ulrich e Mikkel, de 2019, se encontram em 1986 e fogem juntos, na tentativa de entrarem na caverna e voltarem para 2019. mas Inês se dá conta de que eles estão indo para a caverna e junto com Egon e a polícia de Windy, eles prendem Ulrich de 2019 novamente e Inês leva Mikkel de volta para casa. Marta, Francisca, Elizabeth, Magnus e Bartosz, de 2019, chegam em 1986 e dão uma boa olhada no passado, mas não ficam muito tempo. Eles só queriam ver se Bartosz estava dizendo a verdade e logo, todos eles voltam para seu tempo original. E enquanto isso, a Cláudia, por saber que hoje é o dia da morte do seu pai, tenta a todo custo evitar que ele morra, mas ela mesma acaba tirando a vida dele por acidente. E o Jonas, de 17 anos, com a cicatriz, traz Mikkel para 1986 para se tornar Michael. E Jonas também vai falar com a Cláudia de 1986 pela primeira vez e a leva para as cavernas de Winden. E os dois juntos ligam a máquina do tempo dentro da passagem estreita. E assim, ligam os tempos através da caverna e vão para 2019. Catarina, de 2019, chega a 1987 buscando encontrar seu filho Mikkel, que ela sabia que estava no passado. E ela não encontra o seu filho, pois ele estava sobre proteção policial após ter sido sequestrado por Ulrich. Catarina, ao ficar sabendo disso, vai visitar o Ulrich idoso e promete que fará de tudo para tentar tirá-lo dali. Os dois vão armar um plano para fugir. então, após o expediente da sua mãe, a Catarina, de 2019, persegue sua mãe de 1986 e toma o seu cartão de acesso ao hospício. Durante a luta das duas, o colar com o pingente de São Cristóvão cai na beira do lago e Helene Albers, de 1986, mata a sua filha Catarina, de 2019. Nesses mesmos dias, A.G. Tumhouse conta para Charlotte que perdeu seu filho e sua neta em um acidente de carro e que ela foi deixada para ele no mesmo dia junto com o relógio para Charlotte e entregou para ela o relógio. A pequena Charlotte está muito triste e acaba conhecendo o Peter. Futuramente, os dois se casariam. E a Hannah de 2019, que estava grávida de Egon Tiedemann de 1954, viaja no tempo e chega a 1987. E em 1988, Hannah dá à luz a sua filha chamada Silja Tiedemann. E aqui, o pai de Silja, Egon, já havia morrido há algum tempo atrás. Hannah viveu com a sua filha por aproximadamente 10 anos nessa era, até que ela foi visitada por Eva, que contou para ela que o Jonas estava em 1911, a esperando. Então, ela decidiu usar a máquina do tempo que ela roubou do Jonas de 2052 para ir até 1911 falar com seu filho Jonas, que já havia se tornado Adam. Hannah também levou sua filha Silja. O pequeno Jonas, com 10 anos, olha dentro do porão de sua casa e vê a Marta inversa de 2020 no limbo entre os três mundos. Marta inversa, com 10 anos, olha dentro do seu guarda-roupas e vê o Jonas de 2020 dentro do limbo entre os três mundos. O Jonas, com 17 anos, com a cicatriz, chega a 2019 vindo diretamente de 1921 enviado por Adam. Ele está aqui para tentar mudar o passado. E ele era o Jonas de 2019 que ficou preso no futuro e depois no passado, virando assim o ano, ficando um ano mais velho. O Jonas de 2019 viajou no tempo com 16 anos e completou seus 17 anos percorrendo o tempo. Então, para identificar mais fácil o Jonas de 2019 viajante no tempo, vamos chamá-lo de Jonas com 17 anos. Ele está na Winden de 2019 onde existe o Jonas que ainda não viajou no tempo, seu pai está vivo e Mikkel de 2019 agora conhecido como Michael se deu conta de que finalmente chegou o dia do desaparecimento do seu eu mais jovem. O Jonas de 17 anos primeiramente decidiu ir até a Marta e se declarar para ela. Isso aconteceu antes do Jonas de 2019 sumir por dois meses por conta da morte do seu pai. Para a Marta foi como algo natural, mas na verdade naquele dia ela ficou com outro Jonas. O Jonas que ela ficou era o viajante do tempo e na sequência ele foi até a sua própria casa, já que sua maior intenção nessa viagem era impedir a morte do seu pai. Catarina estava dando uma festa em sua casa e a maioria das pessoas estavam lá, menos Michael. Foi a oportunidade perfeita para o Jonas de 17 anos ir até lá e tentar convencê-lo a não se matar. Mas quando o Jonas de 17 anos encontrou seu pai, ele mesmo não sabia nem tinha pensado em se pendurar em uma corda, nem mesmo escrever a carta que ele deixou para trás. Paradoxalmente, foi o Jonas de 17 anos que deu essa ideia para ele. E o Jonas com 17 anos com a cicatriz levou Michael de 2019 até a caverna para 1986. Ambos voltaram no tempo juntos. Então, no ano de 2019, Michael Kahnwald, nascido como Michael Nielsen, era o filho mais novo de Ulrich, Catarina Nielsen e irmão de Marta e Magnus. Michael decidiu deixar a carta para o seu filho Jonas e se pendurar na corda. O futuro não era um local onde ele queria estar e ele mantinha uma profunda tristeza por nunca ter conseguido voltar para o seu próprio tempo e viveu sua vida no passado sendo dado como louco e envelheceu até chegar no seu próprio tempo 2019 o ano em que ele mesmo quando criança viajaria para o passado e a carta que Michael deixou estava escrita com um alerta não abra até 4 de novembro às 22h13 pois esse era o horário em que a viagem do jovem Michael aconteceria. Hannah a mãe de Jonas tem um caso com Ulrich Nielsen o marido de Catarina e Hannah também era casada com o filho de Ulrich Nielsen o Michael Nielsen que foi para o passado e se tornou Michael então ainda em 2019 dois meses se passaram após a morte de Michael o pai do Jonas e a cidade de Winden tem sérios problemas de quedas de energia além da instabilidade da usina nuclear local nos dois meses que se passaram Jonas não foi à escola e também desenvolveu um transtorno mental sendo necessário ingerir uma grande quantidade de medicamentos para se manter são e durante esses dois meses Jonas havia deixado Marta sozinha os dois se gostavam mas esses dois meses foram o suficiente para Marta começar um relacionamento com Bartosz Tiedemann o melhor amigo de Jonas Marta Nielsen é irmã de Michael o garoto que viaja no tempo e se torna Michael o pai de Jonas logo Marta estava mantendo um relacionamento com o filho do seu irmão mais novo Marta é tia de Jonas graças a viagem no tempo de Michael para o passado enquanto isso nas cavernas de Winden surgem uma figura misteriosa o Jonas do futuro de 2052 33 anos no futuro Eric Olendorf é um jovem de 15 anos que desapareceu misteriosamente ele foi levado para 1986 onde ficou preso em um porão e o objetivo era usar Eric como experimento em uma máquina do tempo muito primitiva em forma de cadeira essa cadeira levou Eric de 1986 para 1953 e o matou no processo de transporte quem operava essa cadeira era Helg Doppler seguindo as ordens de Noah ele colocou ele colocou o corpo de Eric e de Yassin Frizz próximo a construção da usina nuclear em 1953 e acontece que em 2019 Jonas e Bartosz decidem ir atrás da maconha de Eric que está escondida próximo às cavernas de Winden nesse mesmo período Peter Doppler o filho de Helg estava por acaso no bunker quando ele viu Mads Nielsen aparecer na sua frente ele conhecia e sabia que Mads tinha sumido há 33 anos atrás por conta disso ele ligou para Tront Nielsen o pai de Mads e Eric e mostrou para ele o corpo do seu filho e enquanto ele reconhecia o garoto a Cláudia chega no bunker e explica para eles o que está acontecendo Magnus e Marta decidem ir junto com Jonas e Bartosz até as cavernas para buscarem a erva do Eric Inês Canvold é a mãe adotiva de Mikkel que se tornou Michael e é a avó adotiva do Jonas ela está com a carta de Michael que deverá ser aberta apenas no dia 4 de novembro de 2019 às 22h13 e esse dia é hoje quando eles decidiram ir até as cavernas então chegando a noite no dia 4 de novembro de 2019 Jonas Bartosz Marta Magnus e Mikkel se encontram e vão até as cavernas de Winden a caverna solta um som estranho e eles ficam assustados com os barulhos por toda a floresta além das oscilações de energia que piscam as suas lanternas ao se assustarem todos eles fogem do local e durante a fuga ambos perdem Mikkel que foi levado para a caverna pelo Jonas de 17 anos e assim ele viaja para 1986 o ano em que ele deixará de ser Mikkel e se tornará Michael logo o desaparecimento de Mikkel causa uma grande mobilização em Winden e as buscas resultam em um corpo de um menino com a mesma idade Ulrich vai pessoalmente até o local e identifica que aquele não é o seu filho Mikkel e sim o seu irmão Mads que desapareceu em 86 a 33 anos atrás então o Jonas de 2052 vai até o hotel da Regina e aluga um dos seus quartos e o Jonas de 2019 encontra em sua casa alguns mapas das cavernas de Winden na sequência Ulrich vai novamente até as cavernas de Winden na tentativa de recuperar Mikkel e dentro da caverna ele ouve pelo pedido de socorro do seu filho Mikkel que estava pedindo ajuda em 1986 na mesma caverna nesse dia nem Mikkel nem Ulrich conseguiram viajar no tempo e nesse mesmo tempo A.G. Tannhaus está desenvolvendo sua máquina do tempo portátil já no outro dia Jonas após estudar os mapas das cavernas decide ir até lá para explorar Peter e Charlotte Doppler são os pais de Elizabeth e Franziska acontece que nesse dia a aula de Elizabeth terminou três horas mais cedo e ambos não foram buscar a filha na escola e Elizabeth ficou sozinha esperando até que ela se cansou de esperar e decidiu ir sozinha no meio do caminho começou uma forte chuva e Elizabeth desapareceu nesse momento ela conheceu Noá e ele deu para ela um relógio de bolso dentro desse antigo relógio estava escrito a enigmática frase para Charlotte pois esse era o mesmo relógio de eras atrás no dia seguinte e assim um garoto que estudava junto com Elizabeth também desapareceu o desaparecimento constante de crianças gerou uma revolta geral em Winden e o povo foi para a rua fazer protesto para que a polícia resolvesse logo os casos e então o Jonas de 2052 deixa um pacote endereçado para o Jonas de 2019 e na sequência o Jonas de 2052 decide ir pessoalmente se encontrar com o Jonas de 2019 em 2019 apesar de conversarem o Jonas de 2019 não se reconhece no seu eu do futuro e mais tarde Jonas decide ir vir Marta no camarim da sua apresentação teatral o resultado é que os dois acabam se beijando e durante a noite quando Jonas chega em casa ele encontra o pacote deixado pelo Jonas de 2052 na caixa contém uma lanterna de 2052 um medidor de radiação e o mais importante a carta que o seu pai deixou para trás na carta o pai de Jonas conta que é Mikkel e que ele viajou para 1986 ele também explica que durante a sua estadia no passado ele conheceu Hannah e teve o Jonas que foi o mesmo garoto que o perdeu na floresta em 2019 e nessa mesma noite o Jonas de 2052 vai visitar o relojueiro Tumhouse para consertar a sua máquina do tempo logo o Jonas de 2019 decide ir até as cavernas de Winden e explorar explorando dentro das cavernas Jonas encontra um estreito corredor selado por uma porta e o atravessa ao sair do outro lado o Jonas de 2019 está em 1986 o mesmo período onde está Mikkel Ulrich vai até o hospital onde Helg Doppler está internado após uma longa pesquisa ele chegou no resultado do nome de Helg porém o Helg de 2019 está demente e muito fraco mesmo assim Ulrich consegue arrancar algumas palavras dele Helg fala sobre o passado e sobre o futuro Helg também reconhece Ulrich pois foi ele quem o agrediu em 1953 quando ele tinha apenas nove anos para Helg foi o impacto pois era o mesmo rosto e o mesmo homem 66 anos depois e Helg foge do hospital e vai direto para a caverna e Ulrich segue cada um dos seus passos sem que ele perceba lá dentro Ulrich encontra um caminho e consequentemente a mesma porta por onde Jonas passou mas é possível se perder mesmo dentro dos estreitos e complexos caminhos que essa caverna possui após essa porta sendo assim e por conta de escolher um dos caminhos Ulrich vai parar em 1953 ao mesmo tempo o idoso Helg de 2019 vai para 1986 e durante esses acontecimentos o Jonas de 2052 mostra para A.G. Tannhaus a máquina do tempo criada por ele mesmo no futuro a mesma que ele estava começando a produzir em 2019 no dia seguinte o Jonas de 2019 decide entrar nas cavernas de Winden e viajar novamente no tempo e vai para 1986 já Charlotte do top encontrar nos antigos arquivos da polícia uma foto de Ulrich preso como suspeito em 1953 então é chegada a hora prometida o Jonas de 2052 entrou na caverna de Winden e foi até o centro dos estreitos caminhos atrás da porta na divisa entre os três tempos Jonas acionou a máquina de A.G. Tannhaus e um novo buraco de minhoca foi criado dentro do que já existia criando assim um elo de tempo ainda mais complexo dentro da pequena cidade Winden esse elo se manifestou acima da cidade toda e também dentro do bunker a ativação dessa máquina aumentou o tamanho do problema e fez o Jonas de 2019 e parar em 2052 e também o Helg de 1953 e parar em 1986 alguns meses se passaram desde que aconteceram todos esses desaparecimentos em Winden de 2019 a polícia montou um novo e pequeno grupo de buscas e a usina nuclear de Winden anuncia o encerramento das suas atividades já a Catarina decide ir às cavernas de Winden e fazer suas próprias buscas e a liderança da usina nuclear decide pegar todos os componentes radioativos da usina e escondê-los debaixo de uma grossa camada de concreto o Jonas de 2052 vai até a casa da sua mãe em 2019 e se apresenta e também convida ela para viajar no tempo Hannah aceita e vai com ele até as cavernas de Winden eles viajam para o passado e Hannah se dá conta de que tudo aquilo realmente existe depois de voltarem para 2019 Hannah decide mostrar o Jonas de 2052 para Charlotte Doppler Marta Franziska Elizabeth e Magnus decidem explorar as cavernas de Winden lá dentro eles encontram Bartosz e o amarram e deixam ele preso na caverna enquanto isso Hannah Jonas de 2052 Charlotte e Peter decidem juntos contar toda a verdade para Catarina inicialmente ela não acredita mas logo ela se dá conta de que tudo isso é real no outro dia Marta Franziska Elizabeth e Magnus vão mais uma vez para as cavernas e Bartosz decide mostrar para eles como a máquina do tempo funciona e eles acabam viajando no tempo indo todos eles para o ano de 1986 ao mesmo tempo Noa vai até Charlotte e se apresenta como seu pai deixando ela em choque no outro dia Hannah decide pegar a máquina do tempo do Jonas de 2052 e viajar por conta própria e assim ele fica preso em 2019 logo a Marta de 2019 vai a casa da Hannah e se encontra com o Jonas de 2052 já Hannah vai para 1953 onde Ulrich está preso Marta Franziska Elizabeth Magnus e Bartosz de 2019 voltam para o seu tempo e descobrem que tanto Peter quanto Charlotte já sabiam das viagens no tempo e Catarina decide pegar a máquina deles e viajar de volta para 1987 para recuperar Mikkel então chega o dia 27 de julho de 2022 o dia do apocalipse e o Jonas de 2052 tenta salvar a Marta de 2019 a qualquer custo e a tranca no bunker mas ela sai quando Peter e Elizabeth Doppler chegam enquanto isso o Jonas de 2019 com a cicatriz mais a Cláudia de 1986 chegam até 2020 e enquanto isso a polícia de Winden decide fazer uma busca detalhada na usina nuclear e tiveram a péssima ideia de perfurar o concreto que estava escondendo os barris radioativos o Jonas de 2019 com a cicatriz se encontra com Marta e agora que Jonas está de volta a seu próprio tempo vou chamá-lo apenas de Jonas de 2020 e enquanto Jonas e Marta se beijam Adam que veio de 1921 aparece na casa e os interrompe e Adam tira a vida de Marta o Jonas de 2052 corre até Magnus Francisca e Bartosch e os leva para o passado o origem adulto vai até a usina de Winden enquanto o origem criança e o origem idoso vão para a usina do mundo inverso e desligam os sistemas de refrigeração da usina em ambos os mundos gerando um super aquecimento e alta liberação de radiação e a polícia abre o barril com um elemento radioativo que reage a própria radiação causada pelas ações do origem e começa então a liberação da partícula de deus e é aqui que os tempos se conectam Charlotte vê a versão adulta da sua filha Elizabeth de 2052 e um buraco de minhoca se forma em toda a cidade de Winden enquanto a explosão acontece o Jonas de 2020 que ainda estava chorando pela morte de Marta é surpreendido por outra e essa Marta o leva para outro mundo agora Jonas está pela primeira vez no mundo inverso e a Marta do mundo inverso o deixa e desaparece nesse mundo Marta e sua família vivem na casa do Jonas e a Hannah e o Urk vivem juntos e o Jonas sai das cavernas de Winden do mundo inverso agora tentando entender tudo que está acontecendo ele até se encontra com a Marta inversa mas ela ainda não viajou no tempo e por isso ainda não sabe de nada no seu mundo o Jonas permanece no ano de 2020 porém aqui no mundo inverso ele está no ano de 2019 no dia do desaparecimento de Michael este mundo não tem um Jonas e as coisas são bem diferentes graças à falta da sua existência no dia em que todos vão buscar as ervas de Eric na porta da caverna Jonas vai tentar conferir o desaparecimento de Michael porém nesse mundo Michael não está com eles e nem na floresta Michael está dormindo tranquilamente em casa a caverna emite barulhos da mesma forma e todos correm para dentro do bunker e é lá dentro que uma fenda se abre diante deles cai o corpo de Mads Nielsen de 1986 o irmão de Eric enquanto isso Jonas corre de um lado para o outro da cidade de Winden sem entender qual é o seu verdadeiro propósito naquele mundo até que ele finalmente se encontra com a Marta inversa com 82 anos de idade enquanto isso em 2020 no mundo principal Cláudia de 1986 chega no devastado e apocalíptico mundo de 2020 e se encontra com a sua versão do mundo inverso as duas conversam sobre os planos de destruir o ciclo e manter o ciclo de Adam e Eva Peter e Elizabeth estão abrigados em um trailer e todos os dias Peter sai para procurar seus familiares desaparecidos em um determinado dia Elizabeth ficou para trás e um homem sem teto invadiu o trailer e quase a chegou a tempo para salvá-la e ao salvar sua filha e lutar contra o invasor Peter perde a sua própria vida deixando assim Elizabeth completamente sozinha logo ela é encontrada por Hanul de 1888 que se tornará Noa no futuro e os dois então ficam juntos Martha Eva leva Jonas para um tempo não nomeado em sua sala e o engana dizendo que ele deve quebrar o ciclo quando na verdade ele vai criá-lo logo a seguir o seu filho o origem aparece voltando de 1888 e entregando para Eva as coisas de Gustav Tannhaus Jonas enganado por Eva volta para Winden invertida e chama a Martha ainda inocente para conhecer as viagens do tempo os dois entram na caverna e vão para 2053 após fazerem algumas viagens pelo mundo inverso eles se reencontram com Eva e Eva diz para eles que o tempo de vida de Jonas de 2020 acabou e que Martha inversa deve se tornar Eva no futuro então então a Martha inversa de 2019 e a Martha inversa de 2052 e Eva estão diante de Jonas de 2020 quando a Martha inversa de 2020 com a cicatriz entra na sala e a Martha inversa de 2020 atira contra o Jonas que morre na hora então as 3 Martas inversas saem da sala e deixam a Martha inversa mais jovem chorando por causa do Jonas de 2020 ela voltou para sua casa e então chegou o dia do apocalipse no mundo inverso por causa disso foi criada uma nova linha temporal em 2020 no mundo principal nessa nova linha temporal a Martha inversa nunca apareceu e nunca levou o Jonas de 2020 para o mundo inverso sendo assim na nova linha temporal o Jonas de 2020 se escondeu no porão para sobreviver ao apocalipse logo após Adam matar a sua Martha agora a Martha inversa que atirou no Jonas escreve uma carta para ele para que seu eu do passado a receba esse Jonas de 2020 ainda não sabe da existência do mundo inverso e é aqui que começa a segunda linha temporal de 2020 antes da explosão da usina nuclear e Eva explica tudo isso para Martha inversa e o Alexander Tiedman do mundo inverso chama Charlotte para ver a substância perigosa de dentro dos barris na usina nuclear e enquanto isso Martha e Bartosch do mundo inverso tentam ir até a usina para não deixarem que o apocalipse aconteça mas são parados por Magnus e Franziska e os dois convencem a Martha inversa a voltar mundo principal então ela volta até 2019 no mundo principal e salva o Jonas e o Bartosch de 2053 inverso salva o Bartosch de 2020 inverso então o apocalipse acontece no mundo inverso nessa linha temporal o Jonas de 2020 não foi salvo pela Martha do mundo inverso Bartosch a convenceu a não ajudar o Jonas de 2020 e eles foram embora dali Bartosch levou a Martha inversa para a sala de Eva de 2053 no mundo inverso já o Jonas se escondeu da catástrofe no porão da sua casa e então ele reinicia suas viagens no tempo depois de alguns meses juntos Rano e Elizabeth decidem entrar nas cavernas de Winden e passar pelo caminho estreito através da porta o Jonas de 2022 passou vários meses com a versão de 1986 da Cláudia tentando estabilizar a partícula de Deus e aprendeu muito sobre a ciência dela enquanto eles trabalhavam juntos logo o ano virou e agora este é o Jonas de 2023 e depois de muitos testes eles não conseguiram nenhum progresso então então o Jonas de 2023 desistiu de viver e se pendurou em uma corda como seu pai mas antes de morrer o Jonas de 2023 foi salvo por Rano de 1888 que estava ali agora vivendo com Elizabeth Doppler então Rano leva Jonas para dentro das cavernas de Winden e a porta que liga os tempos simplesmente desapareceu e Rano começa a trabalhar com Cláudia Jonas para tentar estabilizar a partícula de Deus e durante 17 anos Cláudia Jonas e Rano estudaram e desenvolveram tecnologias para estabilizar a partícula até que em 2040 eles conseguiram o progresso de mudar a forma da partícula agora ela está finalmente se colidindo infinitamente agora o próximo passo é estabilizá-la para finalmente conseguirem viajar no tempo e em 2040 também foi o ano que Elizabeth Doppler ficou grávida de Hanul e deu a luz a Charlotte Doppler ela deu a luz a uma bebê que no futuro será a mãe dela ela é a neta da sua mãe e avó de si mesma só essa parte já vale o seu like dizem que ao se inscrever no canal a partícula de deus se estabiliza inscreva-se agora e me diga pra quando você quer viajar e esse Jonas que agora é o Jonas de 2040 ainda não sabe que o mundo paralelo existe afinal a Marta inversa nunca o buscou e ele ficou refém das mentiras de Cláudia a Cláudia também continuou por todos esses anos se encontrando com a Cláudia inversa e seguindo as suas ordens cansada de toda essa bobagem a Cláudia tira a vida da Cláudia inversa e pega sua esfera de viagens entre os mundos com a esfera Cláudia vai visitar Iva em seu mundo inverso Iva entregou as plantas da máquina do tempo para Cláudia do mundo principal e ela deveria as entregar para Cláudia reversa pois Iva não sabia que ela tinha sido eliminada e essa Cláudia quer mudar completamente o rumo do tempo Elizabeth Doppler de 2053 e Charlotte Doppler de 2020 aparecem em 2041 enviadas por Adam elas foram enviadas para roubarem a bebê Charlotte e assim Elizabeth Doppler de 2041 tem a sua filha Charlotte sequestrada sua filha foi levada para o passado para eventualmente se tornar a sua mãe Adam leva Silja para 2041 para ser criada nesse tempo e futuramente quando adulta ajudar Elizabeth Doppler e consequentemente libertar o Jonas de 2019 e por ter perdido a sua filha Elizabeth decidiu criar da criança Silja que ela havia encontrado e Hannah decide viajar no tempo para procurar sua filha Charlotte até que ele vai parar em 1920 onde se encontra com a sua versão mais jovem lá ele conhece o Jonas de 81 anos e se torna Noá na intenção de recuperar a sua filha Jonas seguiu seus trabalhos de estudo com a partícula de Deus com a Cláudia até o ano de 2052 o o Jonas de 2052 aos 49 anos enviado para o passado essa foi uma dica da Cláudia idosa ela disse que ele deveria ir para 2019 e pedir para A.D. Tannhaus consertar sua máquina do tempo e que sua presença naquele ano seria muito importante como o próprio Jonas já viveu tudo isso antes ele se lembra nesse momento Cláudia arranca as páginas finais do livro Triquetra e as guarda no seu casaco então o Jonas de 2052 vai para 2019 e o Jonas de 2019 chegou no bunker de 2052 e nesse tempo o mundo está totalmente devastado principalmente a pequena Winden que sofreu um terrível acidente radioativo a usina nuclear foi cercada por altos muros e o Jonas de 2019 entrou na região proibida de dentro desses muros para explorar e lá dentro Jonas encontra uma enorme massa de gravidade se colidindo infinitamente no ar aquela é a partícula de deus e aquela matéria é capaz de criar e fazer qualquer coisa que exista dentro do universo ela também é a fonte de energia que mantém e contém o loop temporal de Winden essa partícula de deus está instável se colidindo porém quando estabilizada a partícula de deus se torna um portal que possibilita a viagem no tempo e o Jonas de 2019 ficou muito tempo no futuro estudando a partícula e o seu funcionamento logo depois disso Jonas de 2020 vem com a Marta do mundo inverso para o ano de 2053 e se encontram com a versão de 49 anos da Marta inversa nesse mundo de 2053 o cenário a volta da caverna se tornou um completo deserto e a Marta de 2053 inversa explica que dessa vez o Jonas deve escolher apenas um dos dois mundos para serem salvos caso contrário ele se tornará Adam logo a seguir a Marta inversa que fugiu com Bartosch e não ajudou Jonas de 2019 chega até ao falarem com Eva ela decide apunhalar sua versão mais jovem deixando assim a Marta inversa com uma enorme cicatriz no rosto agora já no ano de 2053 Jonas está tentando estabilizar a partícula de Deus para voltar para casa mas Jonas é pego e condenado a morte o Jonas de 2019 então foi pendurado em uma corda e enforcado em 2053 mas a mesma pessoa que ordenou que ele fosse pendurado também o salvou Elizabeth Doppler de 2053 decidiu salvar o Jonas e dar a ele a chance de tentar mudar o passado ele foi libertado da prisão pela sua irmã Silja Tiedemann que é a filha de Hannah de 2019 com Egon de 1986 e Jonas então volta para a zona da morte para tentar usar a partícula de Deus com o pouco de combustível que ele roubou Jonas estabiliza a matéria e entra dentro dela que volta a se desestabilizar logo em seguida Jonas é lançado em 1921 alguns dias depois Elizabeth de 2053 decide ligar a partícula de Deus e é aqui que os tempos se conectam em uma brecha temporal dentro da partícula de Deus Elizabeth vê e se comunica com sua mãe de 2020 o impacto da explosão que cria a partícula de Deus leva Charlotte de 2020 para 2053 filha e mãe mãe e filha agora estão no mesmo tempo com a mesma idade a Marta do mundo inverso fugindo de 1888 e deixando Jonas e os outros abandonados aparece em 2053 e lá ela se reencontra com Adam que é quem ela está obedecendo e a Marta inversa descobre que ficou grávida do Jonas de 2019 o seu filho será o origem quem conta para ela da sua gravidez é o Adam e acontece um reencontro aqui entre Charlotte de 2020 que foi parar em 2053 sua filha Francisca de 2020 que ficou presa em 1888 e agora está 33 anos mais velha e Elizabeth que permaneceu em 2020 até o momento atual o reencontro dura pouco e é interrompido por Adam logo a seguir Silja prende a Marta do mundo inverso em uma gaiola e ela fica por algum tempo lá até ser libertada novamente na sequência por Silja Magnus e Francisca mais velhos vão para 2020 no dia do apocalipse no mundo inverso para impedir Bartosz e Marta de pararem o apocalipse e Silja coloca Marta inversa abaixo da partícula de Deus para que Adam estabilize a partícula e elimine o seu filho o origem e a partícula engole a Marta inversa tanto Adam quanto Eva já posicionaram seus seguidores para cumprirem os seus planos Adam quer destruir ambos os mundos e acabar com o ciclo de repetições e Eva quer preservar e manter o ciclo para sempre ao ser engolida pela partícula de Deus a Marta reversa e a partícula desaparecem mas Adam não obtém o resultado desejado ele mesmo aguarda para desaparecer e ser apagado da existência mas isso não acontece e logo a versão idosa da Cláudia aparece de frente ao Adam e diz que ele nunca conseguirá quebrar a repetição pois tudo que ele faz mantém a repetição exatamente como ela é Cláudia explica para Adam que existe o terceiro mundo o mundo real e que eles estão correlacionados assim como os elos da triquetra e também propõe que eles tentem evitar que A.D. Tannhaus crie a máquina do assim a criação dos dois mundos dentro do loop infinito existe uma pequena brecha no tempo dentro dos dois mundos quando a usina nuclear explode o tempo para por uma pequena fração de segundos e essa é a brecha que eles precisam para entrar no mundo real e desfazer o loop em seus mundos então Adam decide agir criando a terceira linha temporal de 2020 aqui após o Adam atirar contra a Marta e sair pela porta o outro Adam que conversou com a Cláudia entra e leva o Jonas de 2020 para outro lugar o salvando do apocalipse criando assim a terceira linha temporal de 2020 e ela está aqui no final pois esse é o início do fim da história de Dark estamos nos momentos finais não deixe de se inscrever e curtir o vídeo e vamos para o melhor momento de Dark Jonas e Adam vão para o mundo inverso na tentativa de levar Marta para o mundo real eles voltaram um pouco antes do apocalipse criando também uma nova linha temporal no mundo inverso e nesse momento Bartosch está levando Marta para usina nuclear para tentarem impedir o apocalipse Adam dá a máquina de viagens entre mundos para Jonas e ele vai tentar chegar na Marta antes de Magnus e Franziska Jonas arma sua máquina de viagens e agarra a Marta do mundo inverso logo os dois vão parar no mundo principal de Jonas de 1986 eles precisam estar nesse ano pois foi aqui que tudo começou e aqui eles estão em 1986 e precisam impedir o acidente de trânsito que fez A.G. Tannhaus ligar a sua máquina para isso Jonas e Marta se posicionam dentro do estreito caminho que existe dentro das cavernas de Winden e esperam que A.G. Tannhaus ligue sua máquina no mundo real no instante que ele ligar a máquina Jonas e Marta vão conseguir acessar o mundo real através de uma brecha no espaço tempo no mundo real A.G. Tannhaus liga na realidade e cria os dois mundos artificiais de Jonas e Marta Adam e Eva se encontram e Adam explica para ela o que ele fez e que ambos deixarão de existir Graças a ativação da máquina de A.G. Tannhaus Marta e Jonas são enviados para o horizonte de eventos onde o tempo e o espaço não existem Eles estão em uma dimensão diferente por onde passos correm juntos e existem ao mesmo tempo Após verem suas versões mais jovens Jonas e Marta se encontram e vão para o mundo real Marek está revoltado com seu pai A.G. Tannhaus e decide sair de casa no meio de uma tempestade colocando assim a sua vida e a da sua família em risco No meio do caminho Jonas e Marta aparecem no mundo real diante o carro deles E assim começa a segunda linha temporal do mundo real Aqui Jonas e Marta intervém na sequência de acontecimentos do mundo real falando para Marek que a ponte está bloqueada fazendo assim ele voltar para casa do seu pai Agora Marek sua esposa e filha nunca se envolveram em um acidente E.D. Tannhaus nunca construiu nem ligou sua máquina do tempo Jonas e Marta são completamente apagados de todas as linhas temporais de todas as eras nos dois mundos onde foram criados assim como todas as pessoas que viviam no buraco de minhoca foram completamente apagadas sobrando apenas a linha temporal do mundo real criada por Jonas e Marta nesse momento No mundo real de 2019 os acontecimentos com viagens no tempo nunca aconteceram logo as pessoas que vivem em Winden vivem sem nenhuma influência das viagens podemos ver Regina Catarina Hannah Peter Bernadette e Waller Eles estão em um jantar juntos e lá é mostrado que Hannah está grávida de um filho de Waller Graças a um déjà vu Hannah decide que o nome do seu filho será Jonas Ela recebeu uma breve lembrança dos mundos que se foram Esse foi um resumo completo da série Dark da Netflix Deu um trabalho insano organizar as informações desde 1813 até 2053 Mas se você gostou curte o vídeo e se inscreve no canal porque todo dia 15 tem Game of Thrones Vikings Star Wars entre outros Se você gosta de resumo de animes também conheça o canal Anime no Kokoro lá a gente tem resumos de vários animes se inscreva que em breve tem novidades pra gente e deixa aí nos comentários qual resumo você quer ver aqui no canal eu sou Joel eu vou ficando por aqui e até a próxima